Estados Unidos, não muito distante da Casa Branca, essa mulher falava alto com o Presidente Obama. Ela cobrava direitos dos homossexuais no encontro pela igualdade e enterrou dizendo Abençoado seja Deus, abençoado sejam os gays. Será que ela está procurando confusão? Ou ela só quer fazer as pessoas dançadas? Porque sabe as duas coisas. Imagina que o mundo da música pop está meio parado. Aí de repente aqui em Nova York aparece uma cantora bem loira com um visual totalmente diferente e uma música bem dançante que conquista o mundo todo. Você deve achar que eu estou falando de Madonna nos anos 80, né? Mas nós estamos quase na segunda década do terceiro milênio. E o nome da artista é Lady Gaga. E é ela que fala agora com o Fantástico. Quando eu entrei nesse mercado de música, diz Lady Gaga, Eu percebi que tinha outros talentos para me expressar de outras maneiras. E fui em frente. E como? Lady Gaga começou a aparecer para o grande público no final do ano passado. Mas foi em 2009 que ela estourou no mundo todo. E a música Paparazzi tem tudo a ver com isso. Não é uma letra superficial. Meus fãs de verdade sabem que é sobre a arte da fama, como as celebridades atraem os paparazzi. Mas falam também sobre a opção por alguém que você ama e segue como as câmeras seguem as pessoas favoras. A fama está matando as celebridades ou a fama está nos matando? Ela pergunta. Hoje em dia, os paparazzi passam nos limites. Quando Marilyn Monroe morreu, por exemplo, ninguém tirou essa foto. Eu pergunto se ela hoje seria tirada. Claro, a questão de Lady Gaga. Assim como a princesa Diana Morta. Na época, só mostraram fotos do acidente. Mas hoje em dia, acho que seria diferente. Aos 23 anos, lançando seu segundo disco, ela reafirma seu talento para a música. Uma vocação que descobriu, às 4 anos de idade, quando começou a estudar piano. Acho que esse é meu talento, diz ela. Criar canções que são arte-pop. E se tiver um pouco de provocação, melhor. Ela surgiu ainda adolescente na Noite Alternativa em Nova Ombra, que foi logo adotada pelo estômico gay. Uma trajetória parecida como a da própria Madonna, que já ensinou que Gaga é sua herdeira. Brincando com isso, as duas se juntaram recentemente em um programa humorístico da TV americana. Era uma briga de mentirinha. Mas Lady Gaga quer ir além do humor com seu almoço. Eu senti que havia um chamado de liberação, que as pessoas queriam um pouco de escapismo. E minha arte é sobre isso. Música, vídeos, as roupas que uso, tudo tem um pouco de ilusão. Como no universo alternativo, o real. E é para esse lugar que eu quero levar meus fãs. Os fãs do mundo inteiro, claro, já aceitaram o convite. E se você é um deles, não deixe de conferir mais essa entrevista com Lady Gaga no nosso site. Olá, 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 Obrigado.